Música Música Apanharam, apanharam, apanharam! Música 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 Uma mudançada nem sempre Quase tudo o que eu sei Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei Ela fazia me testando, eu só queria estar ali Se não azer, eu não tinha onde ir Sigo no instante do sonho, esqueci de ajudar Mas como ela me ajudou, não quis me separar Se ela também estava perdida, e com o sistema não me tratava bem Eu me agarrava ela, porque eu não tinha mais ninguém E antes vim é cego, 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 cego E antes vim é cego, 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 cego E antes vim é cego, 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 cego E antes vim é cego, 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 cego 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 Eu acorde também, eu sei Ela falou do seu dinheiro Aí eu disse que o dinheiro é você Falamos juntos hoje em dia Nunca ser dito como ninguém é E ela disse, eu não sei Mas eu não sinto com você E a gente não se vê E eu disse que o dinheiro é você 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 Eu disse que o dinheiro é você E eu disse que o dinheiro é você 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL